Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar os vídeos sobre pintura. E no vídeo passado nós vimos como preparar a peça, como passar a primeira demão de branco, lixar para deixar as peças preparadas para o nosso trabalho de pintura. E o que nós vamos fazer hoje? Pintar uma caixa? Não, não vamos. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis, tanto para quem já é expert no assunto, como para quem está iniciando, é escolher o que fazer, definir um projeto para o trabalho que você quer fazer. E isso, eu falo que é difícil por quê? Porque primeiro, para quem já sabe, pode às vezes faltar inspiração. E para quem está começando, a gente tem muita insegurança na hora de definir o que fazer. E como é que a gente supera isso? Bom, primeira coisa é procurar ideias, né? Procurar inspiração em várias fontes. Pode ser revista, pode ser internet, pode ser um trabalho que você viu e achou bonito. E não tenham vergonha, tá, pessoal, de fazer uma peça igual ou muito parecida à peça que vocês viram e gostaram. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, nós vamos procurar. Isso daqui é do tempo, como eu disse para vocês, do tempo que eu tinha escola. Aqui, ó, tudo serve de inspiração. Vocês podem usar revistas, como eu disse, né? Olha lá. Tem várias aqui. E vocês procurando na internet, vocês encontram essas revistas até para fazerem download, tá, pessoal? Isso daqui era o country, tá, que eu falei para vocês. Bom, outra fonte, claro, é a internet, né? E isso eu vou mostrar para vocês lá no computador. Já, já eu volto. Bom, pessoal, tomara que dê para ver direito. Eu estou aqui tentando gravar a tela do computador. Bom, o que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa, eu que vocês usam para fazer uma busca, é claro que é o Google, né? Então, eu coloquei. Vamos abrir mais uma aqui só para vocês verem. Google, o que eu vou colocar aqui, ó? Pim. Desculpem. Aqui, ó. Pintura em madeira. Tá? E vou em imagens. E abre uma infinidade aqui, né, pessoal? Ó lá. Tudo isso é inspiração. Tudo... Ó, essa daqui, por exemplo. Tá vendo? Nossa, eu achei lindo isso aqui. O que eu faço? Muito simples, ó. Clica aqui em visualizar imagem. Clica com o botão direito. Salvar imagem como. E vocês vão salvar isso aonde vocês quiserem. Eu vou salvar justamente na pasta imagem do computador. Tá salvo. Tá? E não é só aqui, tá, pessoal? Ó aqui, ó. Essa daqui é pintura, como eu mostrei para vocês. A pintura em madeira. Aqui, ó. Eu pedi o quê? Lâminas para decupagem. Aquelas figuras que o pessoal usa para fazer decupagem, que inclusive tem duas funções, né? Que vocês também podem, além de ser inspiração para pintar, vocês também podem imprimir e usar na decoração da caixa. Então, ó lá. Vamos ver. Tem muita coisa legal. Numa outra fonte, que é o... Pinterest. Pinterest. Eu não sei como é que é o nome certo disso. Mas é uma super fonte de inspiração. Deixa eu ir direto lá na minha página para vocês verem. Tá? Essa... Isso daqui vocês se cadastram. Não tem segredo nenhum. E mesmo não sendo cadastrado, vocês podem procurar as coisas, tá? Vocês podem se cadastrar, montar a sua página e criar os seus álbuns para guardar as suas figuras. Para quem não conhece, né? O Pinterest. Então, vamos lá, ó. Eu estou andando na minha página aqui para mostrar para vocês justamente. Aqui, ó. Pintura em caixas. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. Tá dando para ver? Olha lá. Tudo, como eu disse para vocês, são ideias. Vou mostrar esse também. Tudo isso daqui são fontes de inspiração, pessoal. E garanto para vocês que na internet, inspiração não vai faltar. Ah, como é que eu procuro as coisas no Pinterest? Aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima, tá escrito P... Aqui, ó. Tá escrito Pesquisar. Então, vamos lá. Pesquisar. O que que eu vou fazer de pesquisa? Vou colocar aqui, ó. Pintura com estêncil. E, ó lá. A infinidade de coisas que vocês acham. Então, isso daqui é um perigo, viu? Vocês façam horas e horas nisso daqui e esquecem de fazer o trabalho que vocês tinham que fazer. Vamos dar uma pausinha aqui e vamos mostrar uma coisa na prática para vocês. Até daqui a pouco. Pessoal, acho que dá para ver bem a caixa, né? Por que que eu falei que eu vou mostrar na prática? Não vou pintar, lógico. Eu vou mostrar para vocês como fazer, né? Com essas ideias todas. Vocês estão vendo aqui. A caixa, né? Foi estar pintada e tudo mais. E vocês lembram que eu mostrei para vocês lá na parte do Pinterest? Duas figuras? Pois é. Ó, estão aqui. Eu imprimi as duas figuras que eu gostei. Por quê? Porque eu tenho os stencils que eu posso fazer. Essa caixa. Esses stencils que foram usados. Mas eu não quero fazer igual, tá? Como eu disse, nada impede que vocês façam. Mas eu não quero fazer igual, idêntico ao que está aqui. Eu vou usar os elementos. Vocês usam esses elementos que vocês gostaram e criam uma nova peça. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, vou chegar aqui pertinho. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Aqui é uma página de caderno. Então, ela está aqui, ó. A página de caderno está aqui. Eu ainda usei, que aqui não tem um stencil que parece escrita, tá? Agora, na outra foto. Isso aqui, ó. São as lavandas. Está aqui a nossa lavanda. numa outra posição, num outro jeito. Aqui nós temos a torre Eiffel Grande. Eu usei ela aqui, pequenininha. A palavra Paris está lá em cima. Ó lá, aqui. Então, vocês estão vendo, pessoal, que quando eu falo de inspiração, é isso. Aí, ah, mas como é que você definiu as cores? Bom, usei uma cor clara de fundo. Primeiro, né? De fundo, uma cor clara para justamente poder fazer a página do caderno. Aí, usei. O que nós íamos fazer? Não íamos fazer as lavandas? Eu, no caso, não ia fazer as lavandas? Usei a cor das lavandas e o verde das folhas como base. Então, estamos aqui, ó. Com o verde aqui. A cor da lavanda está aqui embaixo, ó. Olha, a base da caixa, eu usei o roxinho da lavanda. Bom, espero que vocês tenham... Que eu tenha conseguido dar uma noção para vocês do que é imaginar um projeto. Do que é criar um projeto. Para que ninguém precisa ficar com medo. Ah, mas eu estou começando, eu não sei fazer, eu vou estragar. Não, gente. É o que eu falo para vocês. Fonte de inspiração na internet tem de monte. É só procurar. Espero que tenham gostado. Eu não sei, acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais comprido do que os outros. Mas, enfim, espero, como eu disse, que tenham gostado. Se gostaram, cliquem no dedinho para cima, né? Compartilhem com seus amigos. O canal está crescendo justamente pela ajuda de vocês. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Eu sempre tento responder a todos os comentários e as dúvidas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.